Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 48 de X-Plane 11. Tô aqui com um arroz, acrescente 19, Calacão, Brasil, pra passar o fonte Belo Horizonte, pra São Paulo, aeroporto de Congonhas. Bora lá. Bom, bora lá, final de 4 acentos do mar. Atenção, senhores passageiros do voo. Tan, 5, 0, 1, 2, com destino a Congonhas, compareçam ao Portão Bravo. Atenção à tripulação, portas em automática. Soubeiro. Tão bom, tisto agora. Vamos lá. O colocador já está a caminho. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Pode faltar o freio de sostenimento, comandante. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da Latam. Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo e informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Se a cabine perder pressão, máscaras caíram automaticamente acendam o seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve, tenha um bom voo. Tchau, tchau. Tchau e aí? Obrigado. 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 O que o caso de São Paulo se pega qualquer opção em pacientes autérminos no Rio de Janeiro? Cai galera! Se inscreva no canal. 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 Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. 500. Glide slope. 400. Glide slope. Glide slope. Glide slope. 200. 100. Glide slope. 100. 50. Glide slope. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.